Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta quarta-feira, 11 de setembro. Tribunal Regional Eleitoral alerta para mudanças nos locais de votação no Estado devido a impactos das enchentes. Ministério da Reconstrução divulga balanço após fins das operações no Rio Grande do Sul. Fumaça das queimadas no norte do país chega com força à capital gaúcha. Saiba quais os riscos para a saúde dos pulmões. E conheça o chuveiro que pode reduzir pela metade o consumo de energia elétrica e auxilia no combate ao desperdício de água. O Rio Grande do Sul tem pouco mais de 8 milhões 680 mil eleitores aptos a votar em 6 de outubro. E parte deles terá que ficar atento no dia do pleito, porque muitas sessões foram atingidas pelas enchentes e tiveram que mudar de lugar. Conforme o Tribunal Regional Eleitoral, mais de 5 mil urnas já foram substituídas no Estado. O Estado é o quinto colégio eleitoral do Brasil. No total, são 8.018 locais de votação e mais de 27.600 sessões. Das 32 mil urnas eletrônicas, 5.825 foram atingidas pelas cheias. O Tribunal Superior Eleitoral enviou 6.500 para a reposição. Para essas eleições, são 368 mudanças em locais de votação, com impacto para mais de 200 mil eleitores. Para tornar possível o pleito, o TRF fez conferências e esteve no Vale do Taquari, em audiência pública, com 15 prefeitos. Realizou também campanhas para mesários voluntários. Nós estávamos acertados. Nós tínhamos aí uma convicção de que iríamos superar todos esses obstáculos com a força do nosso povo. E primeiramente com o apoio de todos os servidores e servidoras da justiça eleitoral, mas também com o apoio de várias lideranças das diferentes comunidades que foram atingidas. Canoas teve 98 sessões atingidas pela cheia e Porto Alegre, 48. Na capital, dois locais com um grande número de eleitores foram substituídos. Nós temos o IPA, que tinha 22 sessões eleitorais, e a escola José Carlos Pereira, ali na zona 113, na região da Parísio Borges, que tinha 10 sessões eleitorais. O IPA teve que ser movido para quatro locais diferentes e o José Carlos Pereira para três locais diferentes. Então os eleitores precisam saber o número da sua sessão eleitoral para saber para qual desses locais foi movida a sua votação. Então para isso é preciso que a nossa grande recomendação é que essas pessoas baixem o e-título. Não só os eleitores desses locais, mas principalmente os eleitores desses locais baixem o e-título e com o e-título tenham a informação correta de onde votam. O aplicativo e-título precisa ser baixado até um dia antes da eleição. No site do tribunal é possível consultar as mudanças. Outro canal de informação é o serviço de atendimento pelo número 148 e também o WhatsApp pelo número 51-2312-2015. A preocupação do TRE é que as alterações não prejudiquem o eleitor. Por isso, no próximo dia 18, fará uma ação para evitar um número elevado de abstenções. E nós estamos conclamando a todos os juízes e juízes eleitorais no sentido de que procurem nos seus veículos de comunicações das suas cidades ali ocuparem espaço para demonstrar ao eleitor a importância do ato de votar. E com isso, eu creio que a gente vai exercer realmente a cultura da cidadania num plano mais elevado como deveria ser. Dos R$ 97 bilhões disponibilizados pela União para Investimentos no Rio Grande do Sul após as enchentes, mais de R$ 40 bilhões já foram utilizados. O balanço foi apresentado hoje pelo Ministério da Reconstrução do Estado, que encerrou os trabalhos após quatro meses, depois que o Congresso deixou de votar a medida provisória que o instituiu a pasta. Os recursos foram direcionados para ações de emergência e salvamento, repasses a municípios e ao Executivo Estadual, crédito para empresas, apoio ao emprego e novas moradias para quem perdeu a residência. Conforme o ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, que vai retomar as atividades na Secretaria da Comunicação do Palácio do Planalto, a expectativa é que a recuperação da economia gaúcha ocorra com força até o final do ano. Nós estamos concluindo essa etapa, que é simplesmente uma primeira etapa do trabalho de reconstrução e da participação do governo federal. Um trabalho que terá sequência. Nós temos muitas coisas ainda para serem feitas. Eu sou capaz de apostar que o Rio Grande do Sul ficará até o final do ano em um dos três estados do país onde a economia mais vai crescer. Isso não foi por acaso. Isso é ponto de uma estratégia de ação política, de uma visão do presidente Lula e do nosso governo, de que a melhor forma de nós ajudarmos o Estado do Rio Grande do Sul é fazer com que a economia pudesse responder de forma efetiva. Construímos uma relação absolutamente institucional e republicana de respeito com as prefeituras e com o governo do Estado. Desafio em qualquer outra situação semelhante em um país um trabalho tão harmônico de parceria como nós estabelecemos com as prefeituras e com o governo do Estado, como nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite ressaltou a capacidade de solução conjunta para os problemas do Estado e os desafios para o futuro na reconstrução do Rio Grande do Sul. Os deputados estaduais aprovaram projetos de encaminhamento pelo governo, pelo poder executivo, que já contemplam também, além de reestruturação de cargos para tornar mais atrativo o serviço público em áreas críticas, inclusive nas áreas de engenharia e de administração desses projetos, também esses projetos já encaminharam autorização para contratações emergenciais que o governo já está estruturando para que a gente possa ter uma contratação de equipes técnicas dentro da estrutura do serviço público, além, claro, de outras soluções que possam ser endereçadas em contratos que o governo venha a manter para poder ter estrutura robustecida para fazer com que essas obras aconteçam. Então, nós já estamos também fazendo essa lição de casa para poder atender essas necessidades que os recursos federais disponibilizados vão nos impor. E o Palácio Piratini assinou hoje um protocolo de intenções com a Scala Data Center para a construção no Estado do maior empreendimento de infraestrutura digital da América do Sul. Com investimento previsto de R$ 3 bilhões, a cidade Data Centers será erguida em Eldorado do Sul, na região metropolitana. E, conforme o governo gaúcho, a iniciativa posiciona o Brasil como um polo central na revolução global da inteligência artificial. A capacidade inicial da Scala City será de 54 megawatts, com potencial de expansão para mais de 4.700 megawatts, distribuídos em mais de 7 milhões de metros quadrados. O céu de Porto Alegre se apresenta mais um dia encoberto por uma neblina espessa. O efeito passou a ser sentido no Rio Grande do Sul desde a semana passada. Reflexo das queimadas em outras regiões do Brasil e países vizinhos. Há vários dias que os gaúchos percebem o céu nublado e até o cheiro de fumaça. Especialistas garantem que trata-se de consequência dos incêndios em áreas de mata que são trazidos pelo vento que sopra do norte para o sul do país. O céu passou a ter cores mais opacas e a luminosidade solar diminuiu. A empresa suíça IKEA apontou o Porto Alegre como a segunda capital mais poluída do mundo nesta terça-feira, atrás apenas de São Paulo. O governo do estado emitiu hoje um alerta sobre a qualidade do ar e a possibilidade de ocorrência de um fenômeno conhecido como chuva preta, que é quando a água da chuva se mistura com a foligem na atmosfera. A expectativa é de uma melhora na situação a partir das chuvas previstas para amanhã e sexta, aliada à chegada de uma frente fria com o vento sul. A combinação deve ajudar a limpar o céu e empurrar a fumaça para fora do estado. E mais da metade do território brasileiro tem sentido esse efeito das queimadas que têm poluído o nosso ar. A reportagem da TV Cachoeira, nossa parceira na região central do estado, conversou com uma engenheira florestal e nos traz mais detalhes sobre a formação desses resíduos poluentes e os efeitos para a natureza e a saúde humana. A gente vai tentar entender melhor esse fenômeno conversando com a engenheira florestal Ângela, que está aqui do meu lado. Ela trabalha no Departamento de Vigilância em Saúde de Cachoeira do Sul e vai trazer detalhes sobre o que isso representa no cenário brasileiro. A gente já vem acompanhando esse fenômeno das queimadas, mas não se imaginava que os efeitos chegariam tão rapidamente em todo o território, como está acontecendo aqui também em Cachoeira do Sul, né, Ângela? Afinal, o que é isso que a gente vem observando? De repente o céu ficou escuro, essa fuligem, poderíamos dizer assim, de uma maneira mais fácil para o entendimento das pessoas. O que isso está representando em termos de ambiente, de meio ambiente para todos nós? Na verdade, o nosso espaço aéreo, como as águas, o ar, o solo, ele é um espaço único, né, e nós sentimos alguns anos atrás, inclusive, efeitos da fumaça dos vulcões que entraram em erupção no Chile. E agora nós temos queimadas no Brasil, no centro-oeste, no norte, bastante, inclusive na região sudeste. Graças a Deus a região sul tem menos queimadas, mas como nós somos um ambiente único, nós temos as correntes de ar, a questão da pressão atmosférica, que então essas nuvens de fumaça estão vindo para o Rio Grande do Sul, né, inclusive para o Paraguai aqui, que é nosso vizinho. É só olhar o pessoal, é uma das recomendações até que se veja o monitoramento do ar. Pode olhar o pessoal, pode olhar no site do INPE, no CPTEC, que sempre nos dá esse mapeamento, que daí a gente vai olhar para ver quais os índices que estão todos os poluentes atmosféricos. Na verdade, nós temos o material particular do PM10, que é aquela fuligem mais grossa, né, o PM2,5, que é um pouquinho mais fina, mas todas as duas vão penetrar pelas nossas vias respiratórias e vai dar problema de saúde em todos nós. Muito obrigada, Angela Magela, então, engenheira florestal do Departamento de Vigilância em Saúde aqui de Cachoeira do Sul, trazendo esses detalhes sobre como a Secretaria da Saúde de Cachoeira tem atuado, como ela mesmo enfatizou, é uma ação humana e de proporções nacionais, portanto, o enfoque é cuidar da saúde individual de cada um dos cachoeirenses e lembrando que a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul emitiu, na tarde de ontem, um alerta e um orientando toda a comunidade gaúcha no cuidado com a saúde, sobre como se portar durante esse período em que nós estamos enfrentando aí essa dificuldade em função das queimadas. E é justamente sobre os cuidados com a saúde diante dessa situação climática que a gente fala agora. A Secretaria da Saúde está acompanhando os efeitos relacionados à qualidade do ar no Rio Grande do Sul e deu algumas orientações para a população em áreas com fumaça causada por queimadas. E para nos dizer quais são esses cuidados, está aqui conosco o médico da família, Bruno Oliveira. Boa noite, Bruno. Boa noite. Bruno, algum aumento nos casos de doenças respiratórias nesses últimos dias, em função do que a gente está vivendo aqui com essa poluição do ar? Sim, nós tivemos bastante aumento dos casos, principalmente em relação a idosos e crianças, por relação dessa contaminação do ar, por causa da foligem que a gente tem disperso no nosso ambiente. Certo. E quais seriam as orientações ou a recomendação para as pessoas que se expõem muito mais a essa situação? As recomendações seriam beber mais água, a ingesta de água faz com que o nosso aparelho respiratório seja mais úmido. Se possível, as pessoas puderem usar máscaras também, é interessante isso. É importante também prevalecer mais em ambientes fechados do que nos ambientes externos, onde você vai ter o maior contato com essa foligem, com essa fumaça. Em ambientes de casa também, se puderem deixar mais fechados, até passar esse período com janelas, portas fechadas, seria bastante importante. Pacientes que são sintomáticos, paciente asmático, idosos, crianças, são extremamente importantes. Se tiver sintomas respiratórios, procurar o seu médico para uma avaliação. Certo. Bruno, quais são os casos mais comuns relatados? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente já vive um clima que normalmente é quente, é úmido, as pessoas que têm rinite, sinusite, asma, bronquite. Imagina que numa situação como essa, deva intensificar esses problemas. Sim, as principais situações, né? São os pacientes ali que têm problema de asma, né? Então, está numa crise maior de asma, então eles aumentam essas relações. Pacientes que já têm problemas crônicos, né? Como efizema, pulmonar. Pacientes, como você já disse, né? Que têm rinite, né? Então, aumenta esse quadro de espírito, extratório. Todos esses pacientes, eles aumentam as suas crises nesse período agora, porque a fuligem em si causa um processo inflamatório das nossas vias respiratórias. Então, por isso é importante ter esses cuidados aí, principalmente nesse período. Sim, e buscar um posto de saúde mais próximo também, né, Bruno? Um posto, justamente, um posto de saúde mais próximo, qualquer sintoma respiratório, tosse que está prolongada, espirros, porízes, principalmente dor em face, né? Dor da garganta. É extremamente importante procurar um médico num UBS mais próximo aí da tua casa. A gente já tem percebido algumas pessoas usando máscara, né? Aqui no ambiente de trabalho, na rua. É um equipamento seguro, realmente faz diferença, ou são só para as pessoas que têm situações mais doenças crônicas respiratórias? É, é importante o uso de máscara, né? Principalmente para as pessoas que têm doenças respiratórias mais crônicas, mas para as pessoas comum mesmo, porque isso diminui a contato do nosso via respiratória com a questão da fuligem, né, do ar que está aí no nosso ambiente. Então, sim, seria importante a gente retomar um pouco o uso dessas máscaras, principalmente nesse período agora, até passar esse processo da fuligem. Certo. E o pessoal que faz atividade ao ar livre, né? Que corre, que pedala, segurar onda um pouquinho? Sim, isso nesse momento é importante, tá? Porque por mais que você esteja ali fazendo atividade física, você aumenta o seu processo de respiração, né? De forma normal. O nosso cardiovascular, ele aumenta pela atividade física. Isso faz com que você acabe ingerindo ou absorvendo mais essa substância em ar aberto, né? Então, se nesse período as pessoas puderem evitar essas atividades físicas em lugares abertos, seria extremamente importante para evitar as consequências futuras disso. Certo. Muito obrigada, doutor Bruno, pelos esclarecimentos. E a gente espera, né, que essa poluição vá embora e que o sol ressurja no Rio Grande do Sul novamente. Sim, justamente, para a gente poder voltar às nossas atividades normais, né? Ok, muito obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite, até mais. Nós vamos agora a um breve intervalo e na volta tem a previsão do tempo. E você vai conhecer um chuveiro que poupa energia e ajuda no combate ao desperdício de água. Em Porto Alegre, a noite começa com o céu nublado. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 20 graus. Volto com a 3. Redação TV é de volta com as informações do tempo. As temperaturas caem no estado nesta quinta-feira e há risco de chuva escura, carregada pelas substâncias da fumaça das queimadas. Confira no mapa a previsão. O avanço de uma frente fria deve provocar pancadas de chuva. No sul, com o céu fechado e na campanha, com períodos de sol, o acumulado das precipitações pode passar dos 70 milímetros. A instabilidade tende a prevalecer também na região metropolitana da capital, na fronteira com a Argentina, no noroeste e no centro do território gaúcho. No norte, na Serra, dia nublado. As temperaturas diminuem na comparação com o período recente. Variação entre 18 e 22 graus em Porto Alegre. Mínima 16, máxima 30 em Passo Fundo. Em Ijuí, os termômetros vão dos 17 aos 31 graus. E acontecem nesta quinta e sexta-feira as inscrições para as entidades e os piquetes que desejam participar do desfile de 20 de setembro em Porto Alegre. Quem está acampado no Parque Amunia deve procurar o galpão da Prefeitura de Porto Alegre no dia 12. Os demais interessados devem se dirigir ao Centro de Tradições Gaúchas, Estância da Zenha, no dia 13. O atendimento acontece das 10 da manhã às 5 da tarde. O desfile de 20 de setembro será na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, a partir das 8 e meia da manhã e terá transmissão ao vivo aqui pela TVE. Um chuveiro que pode reduzir pela metade o consumo de energia elétrica durante o banho e também auxilia no combate ao desperdício de água. Essas são as duas principais características do aparelho que está sendo instalado em residências de clientes da distribuidora de energia CE Equatorial em cidades atingidas pelas enchentes. O programa E Mais Comunidade surge como um apoio financeiro e iniciativa sustentável para milhares de famílias. A enchente chegou até o segundo andar da casa da dona Eroni, do seu volta a ir, no bairro Sarandina, Zona Norte, de Porto Alegre. Por mais de um mês, eles permaneceram fora de casa e ainda as reformas e os ajustes da residência continuam. O casal foi beneficiado com um chuveiro eficiente, que utiliza um método sustentável para aquecer a água do banho. O equipamento reduz o impacto ambiental e o consumo de energia elétrica. O calor é recuperado pelo contato indireto entre a água quente do banho e a água fria da caixa. Já economiza na luz também e o projeto é muito bom, que a gente vai gostar muito. Vai ajudar bastante, muito bom, porque vai ajudar a nos recuperar também, que a gente está aí nessas reformas, na luta, porque a enchente destruiu muito. Até o fim do ano, a distribuidora de energia pretende oferecer e instalar chuveiros eficientes em 3.500 residências de nove municípios atingidos pelo evento climático de maio. A cidade de São Porto Alegre, Alvorada, Eldorado do Sul, Guaíba, Rio Grande, Charqueadas, Pelota, São Jerônimo e São Lourenço do Sul. O nosso colega técnico faz uma instalação onde ele retira o chuveiro antigo, faz a instalação do novo ali com a saída de água, passa por baixo da nossa placa de trocador de calor, ele reaproveita a água que já foi aquecida pelo chuveiro, sobe novamente e o cliente toma um banho de qualidade. A ideia desse projeto é que ele consiga economizar até 50% de energia consumida somente nesse uso final, que é o chuveiro. Para participar do projeto, os interessados devem enviar uma foto da conta de luz e do medidor que aparece o número do equipamento, via WhatsApp ou site. A concessionária de energia entra em contato com as famílias conforme a ordem de inscrição. E uma última informação. Tem novidade no caso da Boate Kiss. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos abriu inquérito para apurar a responsabilidade do Estado brasileiro no incêndio que matou 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos em 2013. A decisão atende a pedido feito pela Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria no ano de 2017. O inquérito da Comissão Interamericana pode resultar na primeira punição de um ente público em decorrência de uma suposta negligência de órgãos municipais, estaduais e federais antes e depois do incêndio. Quatro réus foram condenados pela justiça e estão presos. E assim nós encerramos o Redação TVE de hoje. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às seis e meia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.